Goleiro, cara, eu já falei aqui algumas vezes, eu tava sem padrão nenhum pra goleiro, até eu colocar a carta do Hart no gol, sabe? Eu coloquei a carta do Hart no gol, mano, eu parei de tomar gol igual tava tomando, igual maluco, entendeu? Sinal que a carta tá bugada, sabe? Tem algumas cartas ali que elas tão muito melhores a nível de defesa, tipo, pra goleiro. O Alisson do Tote melhorou muito, o Hart tá pegando tudo, entendeu? O Oblak melhorou bastante também, o Vandessaar continuou o meta, tá? Vandessaar ainda, pra mim, é o meta do jogo, tanto o 8-9 quanto o 9-6, entendeu? O Ter Stegen eu não testei, mas assim, esses cinco que eu falei com vocês, vocês podem colocar no gol, de olho fechado. E até o Shaldon comentou aí, é, você tem opinião sobre o Hart? Cara, eu tô usando ele e ele tá pegando tudo, mano. Tipo assim, pra você ter ideia, ó, deixa eu te mostrar aqui, ó. Ô, Shaldon, deu 10 horas. Obrigadão pela doação aí, tá, mano? Deixa eu só te mostrar aqui, ó. Mano, eu fiquei jogando com ele, mano, mais ou menos. Esses dias todos eu tô jogando com a carta do Hart aí, sabe? Eu coloquei no gol, falei assim, ó, vamos jogar com a carta do Hart aí e é o que é. Não vamos ficar de firula, não. Aí, por exemplo, ó, nessa conta aqui, que é a minha conta principal, que não é aquela que a gente tava vendo na outra tela. Por exemplo, ó, eu tô usando a cartinha do Hart aqui sem upar nada, mano. Sem upar nada. O bicho tá mais ligeiro que rato na lixeira catando lixo, mano. Tipo assim, tem hora, cara, que eu fico desesperado, mano, com as defesas que esse maluco tá fazendo, mano. E sem upar nada, tá ligado? Sem upar nada. Tanto que amanhã eu tô querendo gravar um episódio da minha conta, que eu tô querendo upar essa carta do Hart aqui. Eu vou upar o Zico, upar o Hart, upar algumas outras cartas aqui, pra eu meio que poder ter uma sequência com um time mais sólido. 20 minutos depois. Tá? Por exemplo, o que mais tem aí na comunidade é gringo, cara, que analisa a carta por stats. O cara olha as stats assim, vai lá, monta o Atair List e fala que o Rafael Cabral é o melhor goleiro do Brasil. Tá ligado? O cara vai lá e fala isso. O melhor goleiro do FC Mobile é o Rafael Cabral. Por quê? Ah, porque as stats dele são as melhores. A justificativa dele é essa. É aquele porquê sim, porquê sim. Tá ligado? Cara, então assim, cara, nas versões anteriores que eu já vi do Ter Stegen, me incomoda a estatura dele. Que eu acho que ele é favorável a tomar gol. Não posso mentir isso pra você não. Mas assim, cara, tem goleiro, e eu já vi alguns, que não são caras altos e simplesmente conseguem entregar uma gameplay de ponta não tendo estatura. Sabe? E eu já vi alguns dentro do FC Mobile. Entende? Não vou falar pra você que eles não vão tomar gol. Não vou falar pra você que o goleiro vai ser o melhor do mundo. Não vou falar que ele vai ser o René e Guita, que vai pegar a bola com os pés no escorpião. Mas vão ser goleiros bons. Então assim, cara, eu acho que vale a pena você tirar a prova dos nove brincando com ele aí. Porque goleiro bom e goleiro mais ou menos atualmente, tá meio que na cara quando o goleiro é bom. Se o goleiro é bom, mano, ultimamente, ele já tá fazendo coisa diferente na base. Sem você precisar upar a carta do cara. Entendeu? É meio que isso. Se o goleiro for bom mesmo, você fala assim, ó. Esse cara aqui é firmeza, mano. É sinal que o goleiro, mano, na base já tá fazendo coisa estranha. Pô, é igual esse Hart que eu tava falando com vocês. Pô, até então tava de boa, né? Falei assim, né? Vou colocar o maluco aqui no gol. Vou colocar o maluco aqui no gol. E vou brincar, né? Vou ver qual é. Do nada, jogada de escanteio. Bola aérea. Pum, o maluco pega. No escanteio. Pega a queimar roupa. Finalização cara a cara. Bufo, o maluco pegou de novo. Aquela jogada que você fala assim, tomei. Tá ligado? Aquela que não tem nem conversa. Aquela que o cara sai cara a cara com o goleiro. E o cara só erra se ele for milp. Tá ligado? O cara pegando esse tipo de bola. Então assim, cara. Já dava pra ver que o cara era diferente. Entende? Então assim, dá uma testada aí nele 97 mesmo. Se for o caso. Sabe? E vê o que ele faz diferente. Se você perceber que ele tá tomando uns gols esquisitos. Aí você já sabe, né Bino? É cilada. Beleza? O PHFCM. Bernardo, o Oblak é bom? Cara, o Oblak é uma carta melhor do que estava antes da atualização. Isso aí eu vou te... Não vou te enganar não, mano. Tipo assim... Se eu tenho arrependimento, por exemplo, de ter vendido o meu Oblak geral 95 que eu peguei no passe, não tenho não. Sabe? Não tenho não porque eu tô gostando muito da carta do Hart. Entende? Mas o Oblak é bom, cara. O Oblak melhorou muito na atualização. Pra mim, por exemplo, hoje, cara. Você tem... Seis ou sete goleiros meta no jogo. Sabe? Você tem seis ou sete goleiros meta no jogo. Você tem aquele Oblak 90. E o... E o... E o Wandersal 89. Junto com o Lunin da Liga dos Campeões. Esses três de baixo custo estão muito bons. Tem aquele Marmardashville correndo por fora também. Tá? Esses três aí, se você quiser um custo-benefício baixo, eles são bons goleiros. Aí, acima deles, cara, você tem... É... Aquele Neuer já foi melhor. Não tô achando aquele Neuer mais grandes coisas. O da Liga dos Campeões. Apesar de ter muita gente usando. E o básico ele tá fazendo. Beleza? É... Um outro goleiro bom. Acima disso. Aí seriam esses mais caros, cara. É... O Alisson. Esse Hart. A carta do Oblak. O Wandersal 96. Sabe? Pra mim, esses que são mais os diferenciais, assim. Que claramente você joga contra eles. E eles estão fazendo um negócio estranho. Sabe? Visivelmente estão fazendo. Sabe? Eu usaria esses. Certo? Aí eu não sei, assim. Vocês, é... É... Aí eu não sei vocês aí do outro lado. Sabe? O único arrependimento que eu tenho de ter vendido o meu Oblak. É o que o Roger está comentando. É que ele pode subir de preço. É... É... Se inscreva no canal.